O governo cria site para acompanhar o pedido do auxílio emergencial. Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, trazendo uma notícia para vocês referente ao auxílio emergencial, o site, tá? Os trabalhadores que se cadastraram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 terão acesso a uma nova ferramenta para consultar a situação dos seus pedidos. Além do portal do aplicativo Caixa, os brasileiros poderão acompanhar a partir desta terça-feira, dia 5, os seus pedidos por meio dos seguintes endereços. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá pessoal? Bom, na consulta é possível acompanhar detalhamento do pedido como resultado, as datas do recebimento e o visto dado pela Caixa Data Breve, vice-versa. Além do motivo em caso do benefício negado, a análise da segunda solicitação também poderá ser conferida segundo o Data Breve. Abre aspas. O objetivo é dar transparência ao procedimento de análise do processamento e homologação e pagamento do benefício. Fecha aspas. Disse o Data Breve. O portal já está no ar disponível para pesquisa dos CPFs dos requerentes. Será preciso informar CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, tá pessoal? Eu não vou estar mostrando aqui para vocês porque eu não fiz o cadastramento, ok? Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha, deixa o like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado. 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 Obrigado.